Música Mas quero contar sobre várias discussões que foram feitas aqui no Zanjafala Uma, investir em produtor de conteúdo, em mediador, enfim, alguém que põe a mão na massa Seria algo interessante de ser feito Eu particularmente imagino que deveria ser uma causa que o Estado deveria abraçar Mais uma das causas que o Estado deveria abraçar A partir do pressuposto Já que o papel do Estado é mediar interesses E já que pelo menos existe a impressão de que a informação está concentrada em grandes conglomerados de mídia O Estado poderia tentar mediar uma abordagem que não afeta muitos interesses desses conglomerados Investindo em mediadores que vão garantir que essas informações estejam registradas em plataformas alternativas a desses conglomerados Para não ficar dependendo tanto dos produtos deles Outra pontuação que eu queria fazer é sobre o Estado investir em licença livre Se a gente for parar para pensar, o livro didático é pago com o dinheiro dos nossos impostos A fortuna que a gasta anualmente, e eu falo fortuna porque não é uma cifra pequena, é uma cifra muito grande Que a gasta anualmente com livros didáticos Milhões, centenas até de milhões Portanto, essa cifra poderia ser utilizada um pouco em devolução à própria sociedade Uma forma de devolver para a própria sociedade seria o poder público ou encorajar desenvolvimento de materiais livres Ou o poder público desenvolver ele mesmo, ou o poder público comprar materiais e os transformar em livres Seria uma forma de devolver tanto gasto público em material didático para a sociedade Outra coisa que eu queria pontuar As editoras agora estão enxergando a parte de licenciamento como um grande desafio, como um concorrente inimigo Os estúdios de gravação de músicas, eles só não deixaram de existir Porque as pessoas vão atrás da produção de um determinado cantor, de um determinado conjunto As músicas, elas são pirateadas largamente A coisa mais fácil que se tem no mundo é remover DRM ou a proteção de cópia A indústria cultural de música, principalmente, agora, sobrevive de shows A partir do momento que as editoras vão se digitalizando Por mais tentativas ou impossibilidades de cópia que elas coloquem Sem nenhum sistema de prova de falha A partir do momento que elas ficarem digitais, elas vão ver que os conteúdos delas vão continuar sendo distribuídos sem autorização Vão ser mais fáceis Porque do mesmo jeito que um CD, é só você colocar um computador e transformar em MP3 Você já vai ter o arquivo, vai ser só você baixar o site e redistribuir em outro ambiente A partir desse momento que as editoras vão perceber Que elas vão ter que procurar outras formas de se sustentar A parte do entretenimento, que a pessoa vai atrás do livro de um determinado autor É garantido que continue existindo, de uma certa forma ou de outra Do mesmo jeito que as pessoas continuam atrás de cantores, de bandas Mas a parte do livro didático, que você está, entre aspas, apenas Registrando a informação, não importa muito quem é o autor Essa vai ser colocada em grande questão Outra pontuação que eu gostaria de fazer As licenças que exigem que seja mantido o termo livre Pode acabar gerando, ou gera, aliás, não acaba gerando, gera Problemas quando a pessoa quer fazer o material E por motivos diversos, ela precisa distribuir esse material em um termo menos permissível do que o original Só que a gente tem que enxergar do seguinte pressuposto A licença está garantindo que esse material continue livre A licença está garantindo que uma editora que venha a fazer adaptações Seja obrigada a publicar as melhorias dela nos mesmos termos Caso contrário, a editora faria as alterações E ela prenderia para si todos os direitos autorais Ou seja, o produto pioneiro continuaria lá livre Mas os derivados seriam fechados de volta Outro ponto, a pergunta que foi feita na internet Sobre o Equilíbrios Grosso modo, o Equilíbrios é um dos projetos irmãos da Wikipédia Não gosto desse termo Mas é um dos projetos irmãos da Wikipédia que mais se parecia com a Wikipédia Por quê? A Wikipédia tem verbetes O Equilíbrios tem livros Você pode ter um livro digital inteiro falando sobre um assunto a vez de um verbete E esse livro digital pode ser um livro voltado para crianças, para iniciantes, intermediários, para nível universitário, enfim O Equilíbrios também é um recurso educacional Livros didáticos O Equilíbrios também é um recurso educacional Todos os projetos do Equilíbrio, que são 12 Produzem recursos educacionais Depende, claro, não vai ser todos que vão ser possíveis de utilizar em todas as áreas do conhecimento Mas todos eles são recursos educacionais Outra pontuação que eu queria fazer Ela sumiu da minha mente Mas, basicamente, esses são os pontos chaves que eu gostaria de pontuar A questão do direito autoral parece, assim, uma coisa intangível A gente está falando dessa coisa de permitir uso comercial Até comparo com a propaganda eleitoral de um dos candidatos à presidência Que fala sobre alterações no pré-sal, parece uma coisa distante E daí a propaganda mesmo tenta fazer uma explicação de por que não é tão distante As licenças não comerciais parecem agora uma coisa distante Porque a gente está em uma espécie de fase de transição de realidades Mas a partir do momento que as realidades se consolidarem Vai ficar muito visível que não era uma coisa tão distante assim Só que o problema é que quando ficar visível pode ser que seja tarde demais Quando o setor cultural já tenha tido, ido à falência Ou tenha ter se reinventado em uma estrutura completamente diferente do que a gente tem hoje A gente tem... Ah, lembrei o ponto que eu gostaria de pontuar também De que apenas a pessoa manifestar as intenções Sem vincular formalmente a uma licença Já seria uma forma de licenciamento Eu discordo completamente disso Exatamente por causa desse mesmo ponto Que a gente precisa se apoderar da discussão do direito autoral Não deixar essa discussão apenas com as advogadas A gente tem que passar a mão nesse assunto E se apropriar desse assunto Quando a gente se apropriar desse assunto A gente vai encontrar por que a licença é importante Porque se eu soltar apenas uma declaração Eu autorizo o uso desse material para qualquer fim O que eu entendo para qualquer fim? Eu estou entendendo para qualquer fim que eu possa revender esse material? Autorizo para uso livre O que eu entendo pela palavra livre? É o que você também entende pela palavra livre? Autorizo o uso desse material para qualquer fim Desde que não seja modificado As leis dos gêneros autorais Já permitem que eu extraia pequenos trechos Para citar em outros materiais Será que eu extrair esse pequeno trecho Eu não vou estar modificando o teor original da obra? Enfim, eu preciso sim vincular a uma licença Porque a licença vai te dar todo o aparato Do que você pode O que você não pode fazer O que você está deixando outra pessoa fazer Ou não deixando outra pessoa fazer Parece uma coisa muito escatológica Muito distante Mas se você for se apropriar dessa questão do direito cultural Não deixar esse assunto ficar apenas na mão de advogados Esse assunto ir de volta para a sociedade Você vai e acaba entendendo Por que esse aparente detalhe é tão importante Bom, eu queria só para concluir Eu não vou comentar muita coisa das perguntas especificamente Porque eu acho que várias já foram respondidas aqui O que eu queria reforçar é assim Ontem eu recebi uma pergunta Que foi o que os réa mudam na prática do professor E o que os réa mudam da escola E essa pergunta me fez pensar muito Porque a perspectiva que a gente está trazendo Nessa pesquisa sobre os recursos educacionais abertos É no sentido da circulação do conhecimento Então a gente está pensando mesmo Em garantir que esse conhecimento esteja Continue livre, circulando livremente E tem esse caráter público Que eu tentei reforçar no começo Que é que ele possa ser apropriado por todas as pessoas E colaborar com o acesso A cultura, ao conhecimento, ao direito à educação São muitos desafios Que se colocam para a educação E para a transformação da escola Que a gente viu aí Existem movimentos Existem uma série de iniciativas Que precedem essa ideia dos réa E que já vem trabalhando essa questão E que eu acho que é fundamental A gente resgatar a educação popular Educação livre, educação democrática E que tem um diálogo importante Com essa nova iniciativa Que vem somar do ponto de vista dos conteúdos A essa discussão Então eu acho que não existe uma fórmula mágica Para transformar essa escola E os réa não são essa fórmula mágica E por isso é tão fundamental Que a sociedade e que a comunidade escolar Principalmente se aproprie desse debate Porque a gente está realmente em um momento de transição E as decisões estão sendo tomadas Com base na opinião de alguns Então é muito crucial Essa discussão agora Especificamente Foi citado aqui do PNLP Digital Uma série de políticas públicas Já estão sendo pensadas para essa área E a sociedade precisa se apropriar E precisa incidir De uma maneira ativa No desenvolvimento delas Porque a escola pode se transformar Em um modelo De um modelo conservador Ou algo assim Em outro Existem mecanismos Para que isso aconteça E existem interesses De que isso se mantenha assim Então acho que Só reforçar Para finalizar Depois eu posso Falar um pouco mais Sobre cada recurso especificamente Se alguém quiser Enquanto a gente come alguma coisa lá fora E também reforçar Toda pesquisa Ela é livre Como a Ana disse Nos termos que a gente conversou Hoje Ela vai estar disponível online Ela ainda não está A gente esperou o lançamento Mas ela vai estar disponível online Nessa página Que vocês veem ali Wikiversity Blá 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 Parece difícil Mas não é Está na capa E aí você tem todos os materiais Que foram produzidos Durante a pesquisa Inclusive os dados De cada um dos recursos Que a gente analisou Eles vão estar disponíveis Numa base de dados livre As pessoas vão poder fazer Cruzamentos que a gente não fez Porque não teve condições De tempo Então convidar vocês Também para acessar isso E também colocar à disposição Para qualquer coisa Relacionada à pesquisa Que queiram perguntar Enfim Acho que é isso Eu queria agradecer Todo mundo Bom A Jamila Foi a grande guerreira Coordenadora Dessa pesquisa O Augusto que trabalhou A Priscila Que super colaborou Desde o início Quando a gente estava Começando a desenhar A pesquisa A gente começou a conversar O professor Alessandro Que veio hoje aqui Que participou também De roda de conversa O Seabra Que participou de entrevista Também Colaborou com a gente Com a nossa reflexão E todos vocês Que vieram colaboraram Perguntaram Ouviram O pessoal que estava Acompanhando online E o Gustavo Principalmente Que fez esse evento Acontecer Se fossem o Gustavo A gente não teria seminário Não teria apresentação Lançamento de nada E por toda a longa jornada Também Gustavo Agradecer demais E agradecer o pessoal Aqui A Fernanda Que ajudou a gente Na publicação Do material Do Recursos Educacionais Abertos A equipe Padula Henrique Célio Inclusive a Denise Já tinha nominado E eu estou trazendo aqui Que também contribuiu Com a fazer o CD Baixo Banto Nosso sempre Guerreiro Parceiro Aqui no streaming A Andressa Que está trabalhando Com o Observatório De Educação E a Moana Que estamos Oi Filhando aqui A câmera E todos vocês É isso Obrigada Tem comes e bebes Por favor Vamos Acho que a gente Deve ter alguns minutos No Fundação Vai ter que fechar Mesmo daqui a pouquinho Mas a gente come Corre E Obrigada Tchau E aí Depois que eu fiz a minha E eu não agradecia Ah e a proposta Os advogados do Red Então vocês estão ali Já é um bom Com a pessoa Que seja Não tem um evento De novo Sim É 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